9h41, a gente vai falar com a Paula Soares, mas... Deixa só registrar que a gente vai ter transmissão amanhã, por favor, é, a Band News FM transmite amanhã a Brasil e Chile, a partir das 8h30 da noite, na voz de Silva Júnior. Finge que nada aconteceu. É isso. E traz a Paula Soares pro... Não sei também, não sei se eu quero falar de tempo também. Pra entrar no clima, né, na Copa América, uma friaca danada. Ô, Paula, bom, que tá frio a gente sabe, né, um friozinho é modo de falar. Mas é o seguinte, bom, não vai fazer calor, a gente sabe disso, mas o Pedrão das Cavernas... Tava sumido, hein, Pedrão? Fazia tempo que eu não vi a mensagem sua por aqui. Ele quer saber se pelo menos, pelo menos, vai ter algum solzinho pra deixar as roupas no varal. Então, assim, a gente sabe que o frio vem, mas, né, as responsabilidades domésticas, elas continuam, você precisa continuar lavando. Botar a mão na louça pra lavar uma friaca dessa, hein, Paula Soares. Fala aí pro Pedrão, vai ter sol? Embora a temperatura esteja aí bem baixa aqui em São Paulo, bom dia. Vai ter sim, Ivan. Bom dia pra você, bom dia, Ellen, de novo, bom dia pra todos. Vai ter sol, né, mas esse sol que não esquenta muito. Então, hoje a gente ainda tá com temperaturas muito baixas, né, não só aqui em São Paulo, mas em muitas áreas do Brasil. E a temperatura vai subindo bem devagar ao longo do dia. Então, até fica um pouco mais, a temperatura até fica um pouco mais alta, né, comparando com ontem, por exemplo. Mas, ainda assim, a sensação de frio, né, nós tivemos mínima de 7 graus hoje aqui na cidade. A máxima é de 18 graus, ontem a gente teve 15,5, né, então tem já essa elevação, mas ainda assim continua fazendo frio. Agora, em relação ao sol, cada vez vai tendo mais sol aqui no estado de São Paulo. Até o fim da semana não tem mais previsão de chuva por aqui, porque essa massa de ar frio que está atuando aqui no estado de São Paulo, ela também é seca. Essa massa é seca. Então, ela afasta as condições de chuva. A gente até amanheceu hoje o dia com mais nebulosidade, né, o céu tava mais nubladinho de manhã, mas agora já tá abrindo, já tem o sol aparecendo aí em boa parte da cidade, em boa parte do estado também. E aí, conforme as horas vão passando, o sol fica mais forte. E no período da tarde, lá pelo interior, o ar vai ficar bem seco, né, então tem esse alerta, inclusive, pra esses próximos dias de ar bem seco no interior paulista. Mas mesmo aqui na capital e no litoral, a gente não vai ter chuva até o fim de semana. Em relação às temperaturas, hoje eu comentei, máxima de 18 graus, pros próximos dias vai esquentando de forma gradativa, então, pra amanhã já temos 21, pro fim de semana, em torno de 23 graus, não tem previsão de calor, né, mas esse frio todo que a gente tá sentindo nessa semana, já vai diminuindo aos pouquinhos até o fim de semana, Ivan. Bom, aí o Rodrigo fala que, acabei de congelar lavando as louças, ajuda aí, Paula Polares, pelo menos, Rodrigo. Realmente. Você nos traz aqui imagens que dão aquele quentinho no coração, né, que é da louça limpa, ali nesse corredor. Mas, gente, ninguém merece lavar louça nesse frio, né? E o nosso ouvinte aqui, final 9021, falou, essa é a época do eterno dilema, a roupa está molhada ou só gelada, né? Porque você não sabe se a roupa secou ou não, e é verdade, né? Eu nunca sei. Tem que fazer igual o Megali, botar ela pra secar ali atrás da geladeira. Da geladeira. E aqui o nosso ouvinte dando aquela dica boa pro inverno também, Paula, que é o seguinte, se você entrar no banho às 11h55 da noite e sair meia-noite e cinco, você já tomou banho ontem e hoje. Então, para mais dicas de economia, siga a Band News FM no Instagram. A Paula Soares volta ao longo do dia aqui nos boletins da Climatempo e amanhã estamos de volta aqui no Expresso São Paulo, seis horas da manhã e de novo no Band News São Paulo, às 9h20. Um beijo pra você, Paula. Um beijo pra todos, até mais. Valeu. Um beijo pra você, Paula.